É, a igreja me esqueci de tirar a foto. Espere aí. Espere aí. Espere aí. Espere aí. Espere aí. Uma Tem um cemitériozinho Tem um cemitério Tem um cemitério Tem um cemitério Tem um cemitériozinho Tem um cemitériozinho Vamos lá na vila Tem um cemitério Tem um cemitério Tem um cemitério Tchau Tchau Caramba! Ligreza Ali a torre famosa Faltar A locomotiva da CPTM do Expresso Turístico. 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 E aí o trem passando, espera aqui, ei, espere, deixa ele ver, deixa ele passar aqui, ei, espere. E aí 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 Tem pós-do-sul, tem um porão Uma casinha Uma casinha Uma casinha de madeira 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 A passagem de nível Viu? Era trem de carga, tem riaço. É o cubo do ABC, tem uma casa, tem ladeira, tem, eu tenho até, olha, eu estou com medo dessa chuva, nós estamos muito longe. Olha, está tendo um fogo ali, vamos. Vamos andando. Olha o negócio de mudança. Olha o negócio. 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 Olha o negócio.